Estou no Oeste só há 10 anos e achei que de facto era preciso ter aqui qualquer coisa, que é a zona da Pera Rocha, a região de Mercada já e tudo, porque em todo lado há um doce regional e aqui, que eu soubesse, não havia nada e como aqui era a zona da Rainha da Pera, eu então pensei, não, vamos tentar fazer aqui uma coisa com pera para toda a gente poder pegar e comer, mas que tenha mesmo a fruta, não é a calda de, não, é a fruta mesmo e então aí surgiu. E depois, como o sucesso começou a ser bastante bom, as pessoas começaram todas a gostar muito do pastel, eu pensei em registrar a marca. Visualmente, há quem diga que parece uma quiche, uma mini quiche, o creme não tem nada a ver com a nata, é um creme diferente, que não vou revelar agora, enquanto, leva mesmo a fruta descascada, portanto a fruta cortada, não descascada, então eu deixo a pele, precisamente para as pessoas perceberem que é a Pera Rocha, porque tem uma característica na pele e não só aí, porque a pele da fruta dá também crocância e é completamente diferente. Olha, o pastel de Pera Rocha, por si, é, pronto, é ótimo, dá muito bem com café, dá muito bem com sobremesa. Regado com uma ginja, começámos aí a fazer para alguns clientes e não só, acompanhamos o pastel com ginja, que eu acho que fica também fabuloso.